Bom, pelo latido de fundo aí, vocês já sabem onde é que eu tô, né? Bem-vindo ao canal da Rural 65. Hoje eu tô, ó, não tô no Chevette, eu tô no Logos, ó. Demo um trato no motor do Chevette. Ficou bonitinho, funcionou. Agora deu problema na bomba de gasolina, eu acho. Se não, na agulha da boia do carburador. Sei lá, parou de funcionar. Eu tive que correr aqui. Bom, vamos lá, mais um vídeo pra ver o que dá certo essa semana. Eu trouxe essa chapa de ferro aqui, ó. Deixa eu virar o celular aqui, que eu acho que fica mais fácil. Bora pro vídeo. Aí, ó. Trouxe essa chapa de ferro aqui. E aqui o suporte do step de tracker pra gente adaptar. Ó, aí, ó. Temos mais um jipão aqui, ó. O Gustavo. Aqui, ó, foi passada a massa poliéster aqui. Aqui em cima. Aqui tudo. E aqui atrás, ó. Foi recortado. Minica! Pra fazer, ó, chapinha reta aqui assim. Pra poder colocar as lanternas dianteiras na frente. Oh, e aí, ó. A traseira também já tá toda soldada, hein? Beleza, hein? Aí sim. Top, né? Ficou top. Muito bom. Não tem ondulação de nada, ó. A massinha que vai é só aqui, ó. Uhum. Só a massinha de acabamento. Muito bom. Aquelas chapas que eu trouxe, já recortou e já... Já tô fazendo friso daqui. Uhum. Muito bom. Ó o vento que tá. Tá tudo pegando fogo em volta da cidade. Pegando bastante, né? Vou pegar só aqui. Vai. Manda a brasa. Enquanto isso, eu vou medir aqui na frente. Trouxe um paquímetro de brinquedo. Pra filmar o diâmetro desse furo aqui, ó. Espera um pouquinho que eu já volto. Pronto. Voltei. Vamos medir aqui. Com esse paquímetro de brinquedo aqui. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver. 40 milímetros, ó. É mais ou menos 40 milímetros. Ali. Ó. Aí, ó. Mais ou menos 40 milímetros aí, ó. E a Lili, ó. Tá ali embaixo. Tá rosnando pra mim. E já deu umas latidinhas quando eu cheguei. Ó. Gosta ver o celular. Aqui, ó. Tá a lata cortada antes de... De remendar, ó. Cortou a lata assim, ó. Vai trazer ela pra cá pra ela ficar reta. Que nem ali da frente. Depois fazer a emenda aqui. Fazer o furo de 40 milímetros aqui. E encaixar a lanterna dianteira adaptada aqui atrás. Aqui com lâmpada amarela. Pra ser a seta. E aqui com lâmpada branca. Pra ser a ré. E aqui vai ficar... É... Lanterna e luz de freio vermelha. Aí, ó. Pega a visão do vinco. Aí, ó. Aí, ó. Que beleza. Vai ficar no esquema. Olha aí, ó. O dono do carrão lá atrás. Você entendeu, Zé? Eu te falei. E aí, bom? Vai sair no YouTube, hein. Você entendeu o que eu te falei? Eu entendi. O Maurício tava me explicando. Se eu botar esse suporte aqui. Nessa lata aqui. Com a medida desse pneu aqui, ó. Se eu colocar mais pra cá. Tampa a lanterna. Se eu colocar mais pra lá. Pega aqui no... No puxador. E agora eu não sei o que eu vou fazer. Tô achando que eu vou ter que fazer um... Aquilo que a gente tava fazendo aqui embaixo. Com o meu pai. Mas, depois que tiver pronto, eu vejo isso aí. Bom, essas atualizações dessa semana. Já vou... Mexer no carro pra ver... Se eu conseguir ir embora. Porque o Logos agora travou o freio da roda dianteira direito. E... O motor ferveu. Se liga no canal da Rural 65. Que nós já vamos ficando por aqui hoje. Olha... Ó. A CIDADE NO BRASIL